Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje pessoal vai ser um vídeo de comidinha muito legal que vai ser Como eu faço a comidinha pra minha bebê reborn Lele Pessoal, olha que legal Eu tô fazendo esse vídeo pessoal porque Eu vou estrear esse pratinho, gente Eu fiz um vídeo de comprinha Eu também comprei esse copinho Mas vai tá aqui em cima nos cards Vão lá assistir porque eu comprei mais coisinhas Que estão muito legais aqui nos cards Vai tá aqui na caixinha de descrição, tá bom? E pessoal, no outro vídeo eu não tinha reparado Que esse pratinho era um carro Pessoal, olha isso, gente É um carro Eu não tinha reparado isso, mas olha gente O pratinho veio com uma colherzinha E um garfinho que tá lá na minha cozinha E a gente já vai pra lá Pessoal, olha que fofa, tá? Beleza, gente, eu acabei de dar banho nela Agora já tá na hora do almoço Gente, olha que linda que ela tá Mas agora vamos lá pra cozinha Mas antes, deixa aquele super like E se inscreve no canal pra você que não é inscrito E ativa o sininho das notificações Pra ficar por dentro de todos os novos aqui no canal Me segue também no Instagram e no TikTok É o mesmo arroba Arroba Nessa primeira papinha nós vamos precisar De água, olha Já peguei aqui um copinho d'água Nós vamos precisar de uma fralda e corante Depois eu vou pegar o corante E uma colherzinha e um recipiente Que eu tô usando essa minha panelinha grande Então a gente vai começar pegando a fralda E a gente vai cortar ela A gente vai cortar Aqui do lado Pessoal, pra cortar Eu estou utilizando uma tesoura sem ponta Então se você for fazer essa papinha também Por favor Usa essa tesoura sem ponta, tá? Usa uma tesoura sem ponta Eu já cortei aqui Olha aqui do ladinho Aí eu vou abrir aqui Do lado, olha Que eu cortei É esse gelzinho aqui Parece tipo um algodãozinho no começo Mas depois, gente, olha A gente bota na água Fica um gel Então a gente abre aqui Tira aqui E olha, gente Esse algodãozinho é um gel Então a gente vai botar aqui dentro Pessoal, o legal da gente usar Esse gelzinho aqui Pra gente fazer as papinhas É porque dá pra guardar Claro que eu não vou usar tudo hoje, né? Então eu vou guardar Pra me fazer mais papinhas Pras babies Então eu vou botar aqui Olha Vou pegar minha colherzinha E vamos botar Água Pronto Vamos botar de pouquinho em pouquinho E aí, gente Olha, a gente vai Amassando Olha, gente Como vai ficando Vai ficando Um gel, gente Olha isso Que legal, gente Eu já diluí tudo Olha aquele algodãozinho Olha, gente E o bom, gente É que rende bastante Olha isso Então eu não vou fazer tudo Tipo, de um sabor só Eu vou dividir em duas papinhas Em uma eu vou fazer uma papinha De um sabor E o outro eu vou fazer De outro sabor Mas olha, gente Gente, é muito legal Olha isso Eu vou pegar um pouquinho Na mão pra vocês verem Olha, gente Agora eu vou pegar Aqui os dois correntes Agora aqui na minha geladeira Pessoal, eu já decidi Os sabores que eu vou fazer Eu vou fazer De cenoura E de espinafre Pessoal, eu peguei aqui Outro recipiente Pra gente botar um pouquinho Mas depois a gente Botar no pratinho Vou botar aqui Um pouquinho Nossa, gente Olha o tanto que deu Tá, olha, gente Pronto, olha Eu botei aqui Aí agora Eu vou botar os correntes Então eu vou pegar Aqui a minha colherzinha Olha Minha colherzinha E vou pegar aqui O correntes laranjas Vou botar nesse daqui Cheque, pessoal Olha Gente, olha como fica legal Meu Deus Olha, gente Vou jogar um pouquinho De água Pra diluir mais ainda Olha, gente Que legal ficou essa papinha Gente Eu achei que ela ficou Muito parecendo papinha Mesmo, olha Pessoal Vou deixar um pouquinho No fogo Apurando Enquanto tá ali no fogo A gente vai preparar A outra papinha Vamos lá, pessoal Aí agora Eu vou pegar Outra colherzinha Aqui Vou pegar uma faquinha Aqui, olha Tá bom Depois, gente Tem uma loucinha Olha Lá vem a Lívia Ligastrada Né, gente? Meu Deus do céu Mas agora Vou mexer aqui Pessoal Eu gosto muito Eu gosto muito de fazer Com o gelzinho Da fralda Porque ele é transparente Então ele pega super Olha, gente Aqui a tinta verde Como ficou Parece muito Papinha de espinafre E é muito melhor Do que creme, né? Porque o creme É branco Então acaba ficando A cor que eu queria, gente Que fica mais claro E esse daqui, gente Fica a cor mesmo Olha Mas eu gosto Bastante dos dois Tá bom, pessoal? Às vezes eu vario Eu faço com o gelzinho Com o creme E com o algodão Gente, eu tenho que ensinar Mais pra vocês Papinhas Porque eu sei bastante Papinha Pra fazer com ingredientes Fáceis Que vocês têm em casa Então agora Eu vou deixar apurando No fogo também Gente, olha Porque já tá prontinho Olha Vou deixar aqui Mais loucinha Pra mim lavar E agora, gente Olha Eu vou botar Aqui no fogo Daqui a pouco Eu volto com vocês Enquanto tá ali Apurando As duas copinhas Eu vou fazer O suquinho Pra Lele Gente, olha Que fofo Esse copinho Então vamos começar Gente, antes Eu fazia Primeiro Colocava água E depois corrente Só que aí Eu vi que é mais fácil Botar o corrente Primeiro Do que com a água Porque às vezes O corrente não cai Na água E fica aquela Meio lequeira, né Aqui do lado A gente fica raspando Então eu vou colocar O corrente primeiro E qual será Qual suco será Que eu faço Pra Lele Eu acho, gente Que eu vou fazer Um suquinho De laranja Gente Vamos fazer Um suquinho De laranja Pra Lele Que eu tenho certeza Que ela vai gostar Então vamos lá Vou pegar Aqui a colherzinha Pronto, gente Já botei ali Olha, gente Como fica Até mais fácil Olha Fica até Já meio Alaranjado Aqui Fica até Da cor Já Aí a gente Só mexe Um pouquinho E olha, gente Que bonitinho Que fica aqui É de sereia, gente Quando eu mostrei Pra Lele Ela ficou doida Ela amou Pessoal Olha o suquinho Já ficou pronto Olha, gente Que lindo Que ele ficou E, gente Deu tempo certinho A papinha Já tá pronta Então eu vou pegar Aqui Olha, gente Vamos desligar Aqui, né Desligar outro Também Vamos pegar aqui Pronto Uma sobremesa Pra Lele Eu vou pegar Um danone Que eu mesma fiz, gente Olha Tá aqui na minha Geladeirinha É Este danoninho Aqui Olha, gente Que bonitinho E aí eu vou botar Aqui no cantinho Gente Vou pegar Uma colherzinha E ele tem Pedrinha de morango Gente Que eu botei Tem moranguinho Também Pronto, gente Acho que já dá De sobremesa Pra Lele Foi quase tudo Olha O potinho E agora Vamos botar As comidinhas E aí, pessoal Já chegamos Aqui Ela está Sentadinha E aí, pessoal Que eu fiz Uma cadeirinha De alimentação Improvisada Pra Lele Ficou muito Legal Então agora Vamos dar Comidinha Pra ela Então Eu também Botei O babadorzinho Nela Porque Senão Eu derrubo Ou a Lele Porque ela Desassada Igual Eu Agora, pessoal Vou dar Um pouquinho Da papinha De espinafre Pra ver Se a Lele Vai gostar É, gente A Lele Gostou Mais ou menos Né Pessoal Eu vou dar Um pouquinho Do suco Pra Lele Eu dei água Né Pra limpar A boquinha Dela E agora Eu vou dar Um pouquinho Do suco Tá gostoso Filhinha Hum, mamãe Tá muito gostoso Agora, filhinha Mamãe Eu vou te dar Um pouquinho De danoem Pessoal A Lele Comeu Mais ou menos Assim Ela não Comeu tudo Eu acho Que ela Tá sem apetite Hoje Hein, pessoal Aí agora Eu vou dar Um pouquinho De danoem Pra um Pronto, pessoal Eu acho Que a Lele Não quer mais Isso, pessoal Eu trouxe até aqui Um pedaço De uma melancia Pra ver Se ela quer Mas eu acho Que hoje A Lele Tá sem apetite Então Eu nem vou Oferecer pra ela Porque eu acho Que ela nem vai Querer, né, gente Então Vou deixar aqui E vou limpar A boquinha dela Então, pessoal Esse foi o vídeo Espero muito Que vocês tenham gostado Se gostou Deixa aquele super like E se inscreve no canal Pra você que não é inscrito E ative o sininho Das notificações Pra ficar por dentro Pra ficar por dentro De todos os novos Aqui no canal Tá bom, pessoal? Então Um beijo no coração De caderno de caderno de vocês Tchau, tchau E até o próximo vídeo Tchau, pessoal Yippee Já que eu mando um beijo Pra você Então deixa aí Nos comentários Lá na comunidade Nos comentários Da comunidade Deixa um comentário Que eu vou mandar Um beijão Pra você Tá bom? Então Um beijo No coração de caderno De vocês Tchau, tchau E até o próximo vídeo Tchau Yippee